Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área e nesse vídeo eu vou estar ajudando esse inscrito muito humilde a realizar o sonho dele de ter a conta super gemada aqui no Free Fire E tropa, ele era zoado aí por não ter skin aqui no Free Fire, eu vou mostrar um pouquinho da conta do moleque pra vocês e com certeza ele vai ficar muito gemado hoje Já tá no level 50, joga muito tempo aqui no Free Fire, não comprou o passe ainda, eita doidão Aqui em personagens vocês vão ver que ele tem os mais simples, mas tá de boas tropinha porque daqui a pouquinho a gente vai deixar a conta do moleque muito braba E no cofre vocês podem ver que ele tem poucas skins, vou mostrar bem rapidão, aqui o azul ártico foi através de fragmentos de cubo mágico Essa aqui gratuita, essa aqui também foi gratuita, já vou deixar aqui o azul ártico que é a mais bonita skin Essa aqui ó, vem há muito tempo aí aberração, então tropa, eu desafio vocês, meus inscritos, a bater 10 mil likes nesse vídeo Se a gente pegar 10 mil likes nesse vídeo, eu vou estar doando um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório Então bora participar, já comenta aí, compartilha o vídeo pra todo mundo e assiste até o final Que eu vou dar algumas dicas pra vocês aí e vou lançar outro sorteio Agora eu vou lá fazer recarga de diamante e já volto Aí diamantes recarregados com sucesso e bora zerar todos os eventos Mas antes disso eu vou vir aqui coletar mais ticket e diamantes Tropinha, vai dar o total aí de 3.700 diamantes Não, deu 3.856 diamantes E eu vou zerar todos os eventos aí galera, se liga só mano Bora pegar esse token aqui, mais uma pedra da evolução e uma estrela pra gente trocar Eita doidão, vem o novo evento de recarga da katana Agente Cósmico Bora pegar o stick-tee da Arma Royale E essa é a katana muito braba da Cronon Se liga só Agente Cósmico, muito top Eu espero que apareça no lobby família, será que aparece? A gente já vai estar zerando todos os eventos aí Só que eu vou fazer o seguinte Tropinha, se liga só Vamos vir aqui em Arma, vamos ver aí se a katana vai aparecer E tropa, se liga só mano, já aparece no lobby, insanamente insana Ninguém vai mais tirar onda com ele E já vamos vir aqui no cofre, pegar o melhor personagem Que não pode faltar pra ele ficar brabo demais Se liga só doidão Vamos pegar o Alok E família, vocês não tem noção aí de quantas mensagens eu recebo lá no meu Instagram Das pessoas me pedindo, dos inscritos me pedindo pra pegar o Alok Então família, nos próximos dias aí eu vou estar sorteando vocês meus inscritos Vou estar gemando aí a conta Então fiquem ligados pra não perder o sorteio Beleza, bora vir nesse evento aqui ó E já vamos zerar ele Já vamos pegar esse stick aqui da incubadora mano Bora pegar já de cara então esse stick da incubadora E tropinha, acho que nem valia ter pego Porque a incubadora tá muito barata hoje Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho ó Então vou pegar o Dino pra ele ficar brabo demais Esse emote café da tarde também Pra ficar insanamente insana Essas caixinhas aqui ó Definitiva do plano bermuda Tá muito barato lá na loja Vou estar comprando várias caixas também Bora pegar aqui ó A bermudinha Preto e dourado Será que vale a pena pegar esses tickets galera? Eu acho que eu não vou pegar Porque vocês vão ver Que no sorte royale tá muito barato as coisas Bora vir aqui ó Eu já vou comprar o passe Fica ligado aí família Cadê ó Bora pegar Essas caixinhas aqui Atividade 3 E agora mano Se liga só 90% Deixa eu conferir se tá gravando E galera O Youtube não tá notificando vocês Eu não sei o que tá acontecendo Não tá notificando a galera Então por favor Ativem o sino de notificações aí Pra não perder nenhum sorteio Beleza ó Já ativem aí Confere aí aqui embaixo Se tá ativado ou não Ativa aí Pra todos E bora pegar o passe aqui também Chefe da máfia já foi Eu vou fazer o seguinte doidão A gente tá com 2485 diamantes Quer ver ó Bora coletar tudo aqui do passe Mano Eu acho que a gente até consegue pegar um cubo mágico na conta dele Quer ver ó Se liga só doidão Bora coletar tudo aqui primeiro Mano o moleque joga muito Olha só o tanto de emblemas que ele já tá Já vamos vir aqui Coletar tudo do passe de elite Se liga só mano Skin da machete Essa skin do carro Banner e avatar Agora vai vir a skin feminina E quem tiver mais de 200 emblemas do passe Me manda um print lá no No meu instagram Que eu posso tá ajudando vocês a comprar aí família Ó skin da arma topzera Tropa eu não sei o que tá acontecendo mano Tem um cachorro que tá gritando muito muito Ele não para nem pra respirar mano Bora pegar o emote A mochila já foi A prancha topzera e mais 10 fragmentos Eu vou pegar um pouquinho de fragmento lá no sorte royale E já vou tá pegando um pacote Na loja do cubo mano Quer ver? Ó Pedra da evolução também Topzera Caixa de loot Você liga só o dog mano Quando eu paro de falar vocês ouvem ó Doguinho tá maluco mano Beleza? Ó Já pegamos aí Contem comigo quantos pacotes de skin já foi Se eu não me engano foi Deixa eu ver Foi 3 pacotes galera Se eu não me engano Chefe da mafia e os 2 do passe Então já vamos tá vendo aqui no sorte royale Bora aproveitar a promoção aí doidão Se liga só mano Aqui a gente tem 2 Então vou tá fazendo o seguinte Deixa eu ver se eu troco alguma coisa aqui Não tem troca Bora Caraca mano Nem sei o que eu faço primeiro Então bora jogar aqui ó Já que tá custando só 100 diamantes Giro de 10 Se liga só doidão Mano não veio nada por enquanto Vamos jogar o de 1 aqui Com certeza eu vou conseguir aí pegar Um cubo mágico na conta dele Fiquem ligados doidão Olha só mano 108 Já vai vir aí com certeza Vem 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 Vai vir o pacote E já veio família O pacote de skin aí Topzera demais Aliás não é muito legal não Tá de boas Ó A gente já completou aí a quantidade de fragmentos Bora vir aqui na loja ó 100 fragmentos Vou comprar um cubo mágico aqui ó Trocar pelo cubo mágico E já vou pegar uma skin insana Na loja do cubo que ele me pediu Quer ver ó Se liga só Eu gosto muito desse pacote aqui Eremita Místico Tem outro que eu gosto Que é o O do Gatuno Ele me pediu pra me pegar também E o Azul Ártico Ele já tem Que é o pacote insano Que eu curto aí também Da loja do cubo Beleza Já pegamos aí um cubo mágico Na conta do moleque E Bora voltar aqui família Vamos jogar na incubadora um pouquinho então Só que a gente tem esse aqui ó Já vou pegar uma skin Caraca mano O cachorro não para galera Eu não sei o que aconteceu aí Não para de gritar Aliás de latir Ó Pegamos uma skin aqui na incubadora Dá pra gente jogar um pouquinho nessa aqui ó Porque tá muito barato Bora tentar a sorte então mano Eita doidão Tem que vir Galera vou jogar Deixa eu ver umas Cinco vezes só Ó Porque Agora eu não sei qual é que é a tropa Ele coloca tipo Faz promoção aí Só que o drop Fica muito difícil Quer ver ó Não vem nadinha de nada ó Tá de boas A gente não vai ficar gastando diamante Sem vão aqui Mano Ah Achei que era permanente Ela vem temporária Bora lá Tá de boas aqui também Bora jogar mais uma Eita doidão Vou tentar pegar alguma coisa aqui galera Deixa eu trocar aqui ó Bora tentar a sorte aí Vamos jogar até chegar a ser em diamantes Mais caixas pra coleção Bora pegar mais caixinhas Mais caixas Se liga só A última vez aí Podia vir pacote agora mano Ah Vem a mochila Uma caixa de camisa da sorte Muito braba Mais uma prancha também Pro moleque Então sorte royale a gente já jogou O que a gente vai fazer mais Pra deixar a conta do moleque Gemadona Deixa eu conferir aqui ó O tanto de coisa que a gente pegou Pegamos algumas caixinhas Se liga só Seis pacotes de skin A gente já pegou na conta dele Então Vamos vir aqui na feira natalina Que eu vou conseguir pegar aí O pacote duque mariposa Também tem o zapudo Que eu não peguei ainda ó Tá Bora passar pro segundo Mano Cadê O desconto já foi Então eu vou pegar aqui ó O pacote duque mariposa A skin da panela também Pra ele ficar brabo demais O que tem pra pegar aqui também galera O resto não tem muita importância Tá de boas Mano Bora fazer o seguinte aqui tropa Eu vou pegar Essa Essa jaqueta aqui Amor está no ar Muito top também Deixa eu usar esse cartão de desconto aqui Pra ficar mais em conta E a gente pegar o pacote zapudo Ó Saiu por 85% De desconto aí O pacote zapudo Parede de gel Muralha imperial também Mano Ainda tem 700 761 diamantes Já vamos pegar o pacote Eita doidão Não sei se ele não tinha aquele pacote moda da praia Mas tá de boas O restante eu vou deixar só pra pegar a caixinha agora mano Quer ver ó Família ó Tem 587 diamantes Eu agora não sei se eu jogo aqui um pouquinho Bora jogar um pouquinho nesse evento aqui então Se liga só doidão Vou jogar um pouquinho nesse evento Vou até baixar o volume aqui É muito alto Vamos tentar a sorte mano Bora, bora, bora Podia vir aí já Estourar o balão N mano Aí sim doidão Ó Pegamos o tênis swift Muito brabo também Bora vem o N Eu quero que venha o N mano Caixa de loot aí não Bora jogar mais uma Vem o N Eu já pego o pacote griffin Caraca doidão Se liga só Mano E agora o que que vai vir mano Eita doidão Já jogamos aí o último Vem a skin da SKS Deixa eu ver aqui Rodada 2 Pra pular na rodada 2 Aí a gente tinha que ter terminado Sobrou 221 diamantes Então vamos fazer o seguinte Eu vou tá vindo aqui na loja Bora comprar essas caixinhas Que tão na promoção Eu vou tá pegando aí Tipo uma 5 dessa aqui Beleza Bora pegar 5 dessa aqui também Isso aqui eu vou pegar 6 mano 6 E agora dá mais uma caixa Qual que eu pego aqui tropinha Bora pegar Bora pegar dessa aqui mesmo Dá mais uma ó Aí sim Se liga só Comentem aqui embaixo Se a conta dele ficou muito gemada Eu espero que ele fique muito feliz E já vamos tá abrindo essas caixas Que vem aí a jaqueta Dow Techwear Mano já veio a Dow masculina Foi só eu clicar e falar Que já veio Que vem uma máscara aí permanente Não veio Bora são 9 caixas E agora mano Só veio tokens Tá de boas Essas caixinhas aqui Não faz muita diferença Porque é da Da AK É pra evoluir AK Bora Caraca mano Podia vir um pacote aí Dragão dourado Ah não é dragão dourado Aquele pacote ó Vocês tão ligado qual que é o pacote masculino lá Aqui podia vir um pacote Permanente Não veio nada Podia vir um pacote Ou algo do Jazz Mano as caixinhas aí Se liga só mano E agora Ah vem a calça aí Do pacote gengibre Homem gengibre E aqui doidão Que que veio mano Skin do Taco Tá de boas E Tropinho ó Já foram 9 pacotes de skin Que a gente pegou pra ele Se liga só mano Tá valendo muito Eu gostei demais Eu espero que ele goste também Se liga só Zapudo aqui ó Não sei qual que eu vou deixar pra capa mano Vou ter que escolher um desses aqui Pra ser a capa do vídeo Bora abrir então Todos esses pacotes Gatuno É uma skin muito insana Esse aqui é Aquele feminino ali Vocês tão ligado que é do Diamante Royale Esse pegamos na incubadora Chefe da máfia É muito insano Ah ele não tinha moda da praia Eu achei que tinha Comprei lá pensando que ele já tinha mano Tô Tava bugando Duque Mariposa Zapudo Mentor da sombra Se eu não me engano E E agora mano Vamos fazer aquela combinação insana Pra deixar ele muito brabo aí Quer ver ó Deixa eu botar um cabelinho aqui Top mano O azul aqui Eu tô escolhendo ultimamente Ele já é muito brabo Vou fazer Deixar esse cabelinho aqui Beleza Bora botar Tipo uma máscara mano Essa máscara aqui É muito braba Bora deixar essa máscara aqui Que é top também Mano Agora vamos achar um peitoral Se liga só Tem o peitoral tatuado Bora Eu acho que eu vou deixar Nesse peitoral aqui ó Do chefe da máfia Que é muito insano E agora mano De bermudinha aí Não vai ficar muito insano Acho que a gente vai ter que botar uma calça A calça do gatuno Não Essa calça aqui ficou Insana Bora deixar essa calça aqui também Chinelinho não Bora botar o tenisão swift aí Eu curti ó Se liga só essa combinação Eu achei top Mas dá pra melhorar ainda mano Deixa eu ver Ah Bora deixar aqui o tenisão swift Que é muito brabo Também tem a skin do Dino aí Que a gente pegou pra ele Caraca mano Se liga só E aqui tropinha Deixa eu ver que a gente Será que conseguimos trocar alguma coisa mano Bora Eu acho que eu consigo trocar Já vamos vir aqui então Tentar fazer a troca Nas caixas Aqui não dá pra trocar nada Com 10 não dá nada Essa caixa aqui Podia dar pra trocar Pelo menos a parede de gel doidão Será que dá mano Eita A gente consegue pegar a parede de gel aí Braba demais Se liga só Mais uma parede de gel Já vou deixar equipada Na conta do moleque E mano Se liga só o quanto ficou Insano Ninguém vai mais tirar onda com ele Ninguém vai zoar por não ter skin Porque ele já tá brabo demais Deixa eu dar uma conferida aqui ó Armas de contato A gente pegou também Essa skin da panela Que é muito top Essa skin aqui Da machete também A katana Já deixei equipada Bora ver em coleção aqui família Eu acho que eu peguei Algum emote a mais mano Ó Eu peguei Esse emote aqui Foi do passe de elite Cadê mano Vocês tão vendo o dog aí ó O dog tá muito maluco Mano Berrando direto Café da tarde também ó Muito brabo Eita doidão Vai dar pra tirar muita onda agora Então Família O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Compartilha pra todo mundo Pra gente bater essa meta de 10 mil likes E eu dou ao gift card 50 reais Eu já vou tá escolhendo um comentário aqui ó Esse é o segundo sorteio família Hoje eu vou tá escolhendo um comentário Da pessoa que mais compartilhar esse vídeo E fazer um comentário bacana Eu vou tá escolhendo pra gravar o vídeo de amanhã Gastando diamantes também Então Quem vai ser o próximo Comenta aí Compartilha muito E até o próximo vídeo Falou Fui E E...